Mais médicos, mais unidades de saúde e mais investimentos. O Pacto Nacional pela Saúde, lançado hoje, quer melhorar a estrutura da rede pública. A prioridade é atender as periferias das grandes cidades e os municípios do Norte e Nordeste. Uma das ações do programa Mais Médicos, lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, vai oferecer, durante três anos, bolsas no valor de R$ 10 mil a profissionais que vão atuar na atenção básica da rede pública de saúde, supervisionados por instituições públicas de ensino. O foco é levar médicos a municípios do interior e periferias das grandes cidades. Podem participar do programa Médicos Brasileiros e Formados no Exterior com nacionalidade brasileira ou estrangeira. Médicos formados em outros países só vão poder atuar em localidades onde há vagas não preenchidas por profissionais formados aqui no Brasil. Primeiro, vão ser chamados os profissionais brasileiros formados no exterior para só depois contratar os estrangeiros. Para trabalhar aqui no Brasil, os estrangeiros devem ter currículo similar ao brasileiro e ter conhecimentos em português. O programa prevê o lançamento de três editais. Um para atrair os médicos, outro para a adesão dos municípios que desejem receber os profissionais e o terceiro para selecionar as instituições públicas supervisoras. A ideia é passar dos atuais 374 mil médicos que atuam no Brasil para 600 mil profissionais. Todas as prefeituras podem se inscrever no programa, mas o objetivo é atender mais de 1.500 áreas prioritárias, entre elas periferias de grandes cidades, municípios do interior e áreas indígenas. Atualmente, a proporção de médicos no Brasil é de 1,8 para cada mil habitantes, menos do que países como Argentina, Uruguai e Reino Unido. Em 1.900 cidades brasileiras, há menos de um médico para cada 3 mil pessoas. Em outros 700 municípios, não há nenhum médico permanente. Durante a cerimônia de lançamento do programa Mais Médicos, o ministro da Educação destacou a criação de quase 12 mil novas vagas em cursos de medicina até 2017. Aloysio Mercadante ainda anunciou o envio de uma medida provisória ao Congresso Nacional, que prevê que estudantes de medicina atuem durante dois anos no serviço de atenção básica do Sistema Único de Saúde. Todos os estudantes de medicina do Brasil, depois dos seis anos de graduação, ficariam, para concluir a sua formação, dois anos trabalhando na saúde popular no SUS. Dois anos no SUS. Essa política, eles vão atuar na atenção básica, eles vão ter uma formação muito mais humanizada e muito mais voltada para a realidade da saúde do povo brasileiro. E darão uma imensa contribuição ao povo nesse trabalho. Eles vão receber bolsa de estudo para fazer esse trabalho e esse período de dois anos poderá ser aproveitado como uma parte do programa de residência médica, onde eles estarão fazendo a sua especialização. Com esse pacto, nós vamos enfrentar, de forma firme, de forma célere, três grandes desafios. O primeiro é, de fato, construir UPAs, construir postos de saúde e hospitais bem equipados, reformar e ampliar os que já estão funcionando. O segundo desafio é garantir que essa imensa rede de saúde funcione direito, com métodos corretos de gestão e controle. Isso significa que toda pessoa tem que ser atendida com dignidade e humanidade. Significa que não pode faltar remédio nem material, que os horários têm que ser controlados e cumpridos, que o atendimento tem que ser humano e eficiente, com menos filas, menos demora para a realização de consultas, de exames, de exames laboratoriais, de tomografias e cirurgias. O terceiro desafio, talvez o maior de todos, é suprir esta rede com profissionais, em quantidade suficiente para atender com qualidade toda a população.